Música Pensa linda meus amigos, começando mais um dia por aqui estamos em Rio Grande na Terra do Fogo e hoje é a etapa final da Operação Fim do Mundo depois de uma jornada de muitos mil quilômetros nós saímos de Florianópolis Santa Catarina com a nossa combinha de 1986 1996 cara hoje é um grande dia hoje é uma grande realização de um sonho a gente está cumprindo de uma missão que a gente saiu lá da ilha de santa catarina então simbora que tem muito chão para rodar a gente decidiu toquem os tambores largar o mundo corporativo abandonamos nosso emprego pinta finalmente agora essa combina quando vocês verem de novo ela vai ficar linda tchau casinha tchau nossa casinha bom dia diazão de muito vento começando a esfriar por aqui depois de uma noite gelada de sensação térmica de menos 2 graus agora está fazendo 13 graus aqui em rio grande e a gente vai em busca de mais frio né lá no chuaia no fim do mundo e essa primeira parte da rota aqui é uma parte ainda com uma configuração geográfica muito parecida com aquilo que a gente vem enfrentando aí no deserto patagônico quase 1500 quilômetros que a gente enfrenta uma paisagem muito parecida e agora a gente está assim quase na pontinha da américa a nossa esquerda aqui está o oceano atlântico então essa primeira parte nós vamos passar por essa paisagem desértica com o oceano atlântico a nossa esquerda ou seja o oeste a frente está o nosso está o sul sul da américa e depois a gente vai cruzar essa pontinha da américa em direção ao oeste em direção ao oceano pacífico que é onde está o uxuaia e também onde está o final da cordilheira dos andes então hoje a gente vai ter pela primeira vez depois de muitas horas de viagem depois de uma jornada de muitos mil quilômetros a gente vai ter uma diferença de paisagem contraste de paisagem e geográfico muito radical eu tô com uma expectativa muito grande por esse momento vai ser incrível cara vamos embora é agora tá faltando 150 quilômetros nós vamos fazer uma curva direita com essa curva direita a gente começa a seguir em direção às cordineiras ao oceano pacífico e também ao uxuaia tá chegando e agora a gente está passando por uma região muito muito louca ela é como se fosse um bosque petrificado não sei explicar o que é exatamente isso mas é que são as árvores todas secas retorcidas cobertas de barba de velho né cobertas de músculo é um negócio muito louco porque elas não têm folhas é só aquela aquela árvore seca e não parece que assim foi queimado e ela ficou desse jeito mas sim que ela tá toda retorcida assim é um cenário muito louco muito diferente também do que a gente tava pegando até agora né que a gente pegou desertão tudo plano sem nada e agora de repente alguns morros cheios dessas árvores IA PA 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 É, meus amigos, e a nossa frente se rasga, a cordilheira dos Andes. Cara, que cenário sensacional. É uma realização tão grande a gente estar aqui. Foi uma jornada, não só uma jornada de estrada, foi uma jornada de vida para a gente estar aqui, aonde a gente está. A superação de tanto medo, cara. Tanta mudança na vida, tanta transformação. Uma jornada de autoconhecimento tão intensa. Cara, é simplesmente sensacional poder compartilhar esse momento com vocês. É uma felicidade que... é difícil de explicar. Meu coração está vivendo. É isso aí. 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 E, cara, olha que paisagem sensacional. Parece que a gente está no filme do Hobbit. Não sei, é um negócio... muito diferente de tudo que a gente está acostumado, de tudo que a gente viu até agora. É isso aí. E vou mandar que a gente tem mais uma horinha até chegar no Ushuaia. Simbora! E que lindo! Esse trajeto final aqui chegando no Ushuaia. Acordando as colinas, as montanhas. Meus amigos, estou me sentindo como uma criança. Olha, cara, que legal. Que bonito que é isso aqui. Nossa, extraordinário, né? É verdade. É um cenário, assim, completamente diferente de tudo que eu já vi na vida. Nossa, é sensacional, assim, as montanhas, os lagos, lagoas, muitos rios cruzando essa natureza verde. Tem uns pinheirinhos que dão um charme especial. Parece aqueles cenários de documentários do Discovery Channel. Você sabe que a gente sempre assiste aqueles documentários, assim, parece... É um legítimo cenário que merece, assim, toda a admiração que recebe. Olha, pra mim que... Fiz uma viagem de moto internacional uma vez. Tá chegando, né? Eu fui criado no litoral, na praia. Cara, é um contraste de cenário muito grande, assim. É uma experiência única, amassaladora de sentimentos, de emoções. É... Um sentimento de conquista, de realização. Meu, a gente está chegando no fim. Na pontinha da América, na pontinha da América. Ah, cara, que lindo, gente, que lindo, que lindo, que massa poder compartilhar isso com vocês. Que bom, cara, que vocês estão aqui com a gente podendo presenciar essa conquista, essa realização, essa jornada de anos que a gente se organizou. Dois anos construindo essa clubinha. Dois anos transformando nossa vida. Tudo que a gente foi construindo passo por passo pra gente estar vivendo esse momento. Muito massa, meus amigos, muito massa. Que pra gente Ushuaia não é só um lugar, né? É também um lugar, mas ele é mais do que um lugar. É um ideal, é um sonho, é um projeto. É todo o esforço, a dedicação que a gente colocou nisso pra chegar aqui hoje, né? Não é só... tem um gostinho especial. Um gostinho de... olha só onde a gente chegou. E aí 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 meus amigos, está aqui o portal de entrada do Ushuaia. Chegar no fim do mundo, check! Manézinha aí berrando, coisa linda! Chegamos aqui no centro do Ushuaia e agora vamos dar um rolezinho! Que felicidade! Pão Fifi! E o Ushuaia, meus amigos, que tem esse nome, que a origem desse nome vem dos povos indígenas originários, do povo Iagã. Ushu significa fundo, Aia significa baía, baía profunda. É uma cidade que fica em cima de uma colina íngreme, ao lado da cordilheira martial, que é o nome da cordilheira dos Andes aqui, e do estreito de Beagle, que é o estreito aí que divide o oceano Atlântico e o oceano Pacífico. O mar conhecido por ser muito revolto. E mais ao sul aqui, à nossa frente, nós temos a Antártida, cara! Que é o polo sul do mundo! Cara, que massa! Olha o lugar que a gente está! Que felicidade! E o Ushuaia fica aqui na Tierra del Fuego, é a província aqui, a última província, finalzinho da Argentina, na Patagônia Argentina. E a Tierra del Fuego tem esse nome porque quando os primeiros colonizadores espanhóis de Fernão de Magalhães chegaram nas caravelas e chegaram nesse lugar, os povos originários daqui, eles caçavam e pescavam para poder sobreviver, e eles faziam muito fogo, porque é um lugar muito frio. E aí, a fogueira, eles inclusive botavam as fogueiras dentro das suas canoas quando iam para o mar pescar. E aí, quando eles chegaram, né, os espanhóis chegaram e viram todo aquele fogo no mar, uma névoa, era um negócio meio místico. Eles ficaram realmente impressionados com o lugar. E é daí que vem a Tierra del Fuego. Inclusive, os povos originários daqui, né, eles eram muito fortes, né, os povos indígenas aqui da Patagônia muito fortes mesmo. Eles tinham uma estatura, né, a altura deles era diferente da nossa, e eles só se vestiam com as peles dos animais que eles caçavam. Inclusive, a temperatura corporal deles era um grau mais elevada que a nossa para poder resistir ao frio daqui. Olha lá que a cara! E agora sim, a gente chegou no Ushuaia, né, chegamos aqui na plaquinha de Ushuaia, Ushuaia, né, como se fala em espanhol, fim da música. Ah, quanto tempo, meus amigos, nós sonhamos em chegar nesse lugar aqui. Quantas fotos nós vimos daqui, né, e agora é a gente que vai tirar a nossa foto aqui. Tchau, tchau.